A presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento com prefeitos e governadores para discutir ações de combate ao Zika vírus. O vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue, foi associado a casos de microcefalia. Crianças que nascem com esta doença têm o cérebro menor do que o normal e apresentam problemas de desenvolvimento. No sábado, a presidenta Dilma esteve em Pernambuco, estado que apresentou até agora o maior número de casos da doença. Lá, a presidenta lançou o Plano Nacional de Combate à Microcefalia, com ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, de atendimento às pessoas e de desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. Na reunião de hoje, deve ser iniciada uma mobilização nacional contra a doença. De Brasília, Ricardo Carandina. Legenda Adriana Zanotto